Boa noite. Luquino Visconti realizou, em 1974, já doente, um dos seus filmes mais apreciados, Violência e Paixão. Apesar da polêmica que suscitou na época, este filme acabou se firmando como uma grande obra de um grande mestre. Um intelectual maduro, interpretado com grande doçura por Burt Lancaster, vê sua intimidade invadida por um grupo ruidoso que gira em torno de uma aristocrata riquíssima e vulgar, o papel de Silvana Mangano. Tocado pela sinceridade da jovem filha da Condessa, pela sensibilidade e beleza da personagem de Helmut Berger, o professor será arrastado, a contra gosto, num tumulto de paixões. Abandonando a sua torre de marfim, onde se refugiara do mundo dos homens para só pensar nas obras de arte, o professor tentará, uma última vez, conciliar a política com a moral. Visconti filmou Violência e Paixão como a parábola de uma cultura, como o requiem de uma família na Itália sacudida pelo terrorismo político, num mundo que corre para a ruína. Para conversar conosco sobre violência e paixão, convidamos a escritora e professora de estética, Gilda de Mello e Souza, autora, entre outros trabalhos, de O Espírito das Roupas. Gilda, o título do filme em inglês é Conversation Peace, que se refere àquele tipo de quadro que o professor colecionava. Você podia explicar um pouco para a gente como é que eram essas pinturas? Bom, eu creio que o Conversation Peace é mais ou menos na linha de uma certa pintura inglesa do século XVIII, que é voltada para os temas mais íntimos, mais recatados e não para os temas heróicos. E que deu a Conversation Peace, deu o retrato, deu o retrato do nobre nos seus domínios com o seu cavalo, seu cachorro. Enfim, toda aquela pintura que eu adoro, essa pintura inglesa que eu gosto muito e que caracteriza muito a Inglaterra. Eu creio que é aí que se deve colocar essa pintura, que é uma pintura intimista, não é? Pintura de família, né? É uma pintura de família, intimista e sem grandeza, praticamente, no sentido de grandeza temática. A inspiração da personagem do Bert Lancaster provocou muita discussão, porque alguns diziam que era, evidentemente, um alter ego do Visconti. E os roteiristas diziam, não, foi inspirado no Mário Pras, que é um grande professor e colecionador italiano. Como é que você vê? Você acha que a personagem é autobiográfica ou não? Eu acho que ela é e não é. Eu acho que, em primeiro lugar, toda obra tem um cunho muito grande autobiográfico, sobretudo quando é centrado num protagonista, como é o Bert Lancaster, aquilo que ele protagoniza no filme, que é um intelectual e amador de arte, que são coisas que o Visconti era. Não me parece que seja autobiográfica como projeção na obra de traços reconhecíveis da vida do Visconti. Eu acho que dos filmes finais que ele fez, é o menos autobiográfico como transposição da vida. Mas, creio que tem traços autobiográficos e eu espero que a gente volte a esse problema no decorrer da nossa conversa. O filme é sobre o compromisso do intelectual com os seus contemporâneos, deixando de lado a arte como uma coisa que já representa o passado. Nesse sentido, o filme tem uma afirmação muito política. Como é que você vê isso? Eu não vejo muita ação política no filme. Eu acho que toda visão que nós temos de uma obra de arte é uma visão muito deformada pelo olhar do observador. Eu acho que a minha visão é muito deformada pela minha personalidade e pela minha personalidade apolítica em muitos casos. Eu acho que os outros filmes do Visconti são mais políticos que esse, apesar desse também ter uma conotação política, num certo momento, sobretudo no jantar. Mas, primeiro, ele é um filme muito menos heróico. Se nós compararmos o filme com outros filmes como Terra Trema, como Roco e Seus Irmãos, como Senso, como Gato Pardo, ele é um filme anti-heróico por excelência. Então, ele é um filme que se adapta bem ao nome que ele escolheu. É um grupo de família num cômodo interno de uma casa ou ele é uma conversation piece, uma peça de conversa, um local de conversa. É um local de conversa. Então, aí ele seria... Você não vê muita importância no pano de fundo político do filme? Você acha que isso não tem... Não, eu não vejo. Eu não vejo muita importância. Ocorre. Evidentemente, é uma coisa que tem importância... Porque aquela família está ligada a um momento político e a um comportamento político execrado pelo Visconti e que é combatido no filme. Quer dizer, apesar de não haver um diálogo determinado que combata, ele é combatido. Mas eu acho que o enfoque principal não é nesse. Eu considero o filme, sobretudo, um filme que eu chamaria de limiar, do limiar da morte. Aquilo que o Bactini chama de filmes de limiar, que são, no momento em que você sente que vai ocorrer uma coisa decisiva na sua vida, você está passando de um patamar para outro, você tende a rememorar certos acontecimentos da sua vida pessoal. Eu acho que o filme é muito isso, esse retrospecto, essa meditação final sobre uma vida que está se extinguindo. É muito marcado pelo sentimento da morte. Eu acho que é muito marcado pelo sentimento da morte e muito marcado pela consciência infeliz do intelectual no mundo de escolhas políticas. E não corresponde mais aos valores da vida dele? São os valores de outra época? Ele já está muito apegado ao passado? Como é que... É, realmente. É um filme onde se reconhecem as pessoas que ainda escolheram valores, que já são valores que estão caindo em desuso. A maneira de receber a visita, a prática cotidiana já está diferente e, sobretudo, a noção sagrada de intimidade. A noção de intimidade é uma noção que as pessoas da minha geração ainda têm, mas que está se perdendo. E eu acho que isso é muito... essa reflexão no filme é muito importante. É sobre a impossibilidade de você se preservar e se defender numa sociedade como a atual. Você contava antes da gravação, não é? Uma coisa muito divertida de que a criada fica muito entusiasmada com a emoção. Eu acho que o filme é extraordinário na medida em que ele vai semeando sinais ou índices de que aquele universo que já tinha se estabelecido com uma certa estrutura, não vou dizer imexível, mas imexível, aquele universo já está perigando. Nesse sentido, eu acho que ele vai nos dando indicações de como o mal-estar se instala na casa com a erupção brusca daquela família. Aliás, é muito curioso que, na realidade, o filme é uma espécie de diálogo prolongado e aprofundado entre dois grupos de família. O grupo de família que está petrificado no quadro e já está pendurado na parede, por isso tanto, já foi deslocado para o mundo da arte e já está emoldurado e, portanto, ninguém pode gulir nele. Cristalizado. É, exatamente. E aquele grupo de família desordenado, caótico, sem moral, porque ele pertence a um mundo de passagem que invade aquela casa. Então, eu acho que, realmente, a coisa extraordinária do filme é esse diálogo entre os dois grupos de família. Então, eu acho que, realmente, a coisa que eu acho que é uma espécie de diálogo entre os dois grupos de família.